O que é que eu vou ficar? Você vai vir aqui, eu me dizendo. Açoca, açoca o Maruco é uma papá. E que me tem? Eu me dá, Dice Lica. Não, eu vou lá dizer isso, a gente esconde. Ela comera, a pinho assim, A já não como como ele, mô Dice Lica, é? Eu vou arrecar de raiva. E a... E a... E eu vou, a... E eu vou, a... Eu vou, a gente a minha amigua. Eu vou, a gente a minha amigua. A minha coragem é pro que eu ia virar. E eu vou, a minha coragem é pro que eu ia... A terra cego na charge e uvo. Não vai, não vai, não vai, não vai. 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 Não vai, não vai, não vai.